Se não for na tua vida, vai ser na vida de alguém. Olha, Deus tem uma promessa pra você. Deus tem a tua benção, o teu propósito, Deus tem o teu milagre, a tua cura. Pronta, Deus já tá tudo pronto já. Só que se você se amedrontar, se você desistir ou duvidar, Deus vai escolher outro pra tomar posse. É assim que funciona. Então, não adianta a pessoa achar que ela é única, exclusiva. Agora, olha, se você não agir a fé, se você não crer em Deus, pode ter certeza que Deus vai escolher outra pessoa que vai glorificar o nome dEle. Porque ninguém consegue frustrar os sonhos de Deus. Os planos de Deus já estão, todos eles, escritos e preparados. E as pessoas também que vão concluí-los, ou qual Ele vai usar pra concluir. Só que Deus, eu já falei aqui, Deus, Ele não trabalha com pessoas desanimadas. Deus não trabalha com pessoas fracas. Tanto é que Ele diz, diga ao fraco que eu sou forte. E se eu entendo, eu sou fraco, mas o meu Deus é forte. E se esse Deus tá comigo, quem vai me vencer? Quem vai poder se levantar contra mim? Deus disse, serei amigo dos teus amigos, inimigo dos teus inimigos. E aí? Quem é que vai poder se levantar contra a minha vida? Ninguém. Então, se eu entendo isso, e eu busco essa força através da fé da palavra de Deus, e é isso que chama a atenção de Deus, olha, então Ele diz assim, Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lhe ter dado, como eu prometi, a Moisés. Então Deus tá dizendo, ô Josué, é o seguinte, seja forte, atenta pra minha palavra, porque aonde você pisar, o que você quiser, eu vou te dar. Eu vou te entregar, como eu prometi pra Moisés. Como eu fui com Moisés, eu quero ser contigo, agora precisa me obedecer. Você precisa andar no meu caminho. E Ele diz, versículo 4, versículo 3, né? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lhe ter dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias, da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, e nem te desampararei. Então Deus fala, ô Josué, eu sou contigo, eu sou contigo, todo lugar que você for, todo lugar que você pisar, você vai conquistar. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Agora, para que isso venha acontecendo na minha vida, e na sua vida, essa promessa continua para nós. E veja que a promessa era para quem? Para Moisés. Moisés morre, mas Deus tem uma promessa a cumprir. Deus não pode falhar. Deus não é homem que minta, ou que se arrependa. Como diz Deus, não é homem para que se arrependa, ou filho do homem para que minta. Não, Deus é Deus. Deus, ele quer cumprir. Agora, se você morrer na fé, se você desanimar, se você desistir, Deus levanta outro. Aqui Deus diz, Moisés morreu, mas eu preciso continuar levando esse povo a uma terra prometida, a uma terra abençoada. Muitas pessoas morreram na fé, muitas pessoas desistiram, fracassaram, esqueceram que dentro dela havia o Espírito de Deus, e deixaram de andar no caminho de Deus, e não mais venceram, passaram a ser derrotados, passaram a fracassar em tudo, esquecendo que o Senhor Jesus já venceu por nós. Então, a nossa força, ela vem de Deus. Não é algo que está natural nosso, da nossa natureza, não. A nossa natureza humana, a nossa natureza, ainda, infelizmente, é pecadora. Desiste fácil, desfalece, mas quando eu conheço a Deus, eu sei que tem uma coisa que chama a atenção de Deus. E olha, vou dizer uma coisa, se você viver isso aqui, se você tomar posse disso aqui, praticar isso aqui, olha, você vai passar por cima de muitas coisas, ainda que você tenha diversos defeitos, diversos erros, que temos muitos erros e pecados, mas uma coisa chama a atenção de Deus. Uma coisa chama a atenção de Deus. Versículo 6, ele diz, ser forte e corajoso. Você precisa ser forte. Você precisa ser forte diante dos problemas. Você precisa ser forte diante da diversidade. e não é para ser forte só, ou se fazer de forte, não, é ser forte mesmo. É quando você estiver sendo pisado, surrado, massacrado, humilhado, você levantar a cabeça e dizer, Deus é comigo, essa situação vai ser revertida, essa situação vai mudar, eu vou sair dessa prostração, eu vou sair dessa derrota, eu vou sair dessa miséria, eu vou sair dessa desgraça, eu vou sair desse problema. Quando todo mundo achar que para você acabou, você está apenas começando de novo.